Olá! Acho que já foi, né? Foi! Aê! Acho que foi! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um videozinho no canal dando continuidade à Escolástica, que é a segunda fase da Idade Média. Existe um terceiro momento, um quarto momento da Idade Média que eu realmente não sei se eu vou fazer seguido ou se eu vou deixar para uma segunda edição e, francamente, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas tá bom. A primeira parte seria a transição da Idade Antiguidade para a Idade Média. A segunda é a Patrística, onde está São Tomás de Aquino. E a segunda é a Escolástica, onde está... Não, a primeira é a Patrística, onde está Santo Agostinho. Aê! Santo Agostinho é a primeira fase? Santo Agostinho, ele começa lá na Antiguidade, né? Para quem não está ligado nos momentos históricos, né? É, recebi uma visita aqui, mas já foi embora. A Cristianismo começa na Antiguidade, né? Aí tem a transição do Cristianismo da Antiguidade para a Idade Média. Essa foi o primeiro bloco falando sobre a Idade Média. O segundo bloco foi a Patrística, com Santo Agostinho, que está apoiado em Platão. E a segunda, a terceira, a segunda fase, a segunda parte, a terceira parte da Idade Média, é a Escolástica, com São Tomás de Aquino. Esse aqui, que para mim está invertido, que está apoiado a Aristóteles. E teria uma quarta fase, que era uma quarta parte, que seria sobre a influência da filosofia da Oriente Média, e a Árabe e Judaica, né? Dentro do Ocidente, mas eu, como eu falei, eu estou em dúvida se eu vou fazer isso agora, se eu vou fazer depois. Né? Porque a gente tem que voltar agora para... Eu tenho que pegar um pouco de música árabe e judaica, um pouco de história da música árabe e judaica para falar. Eu começo por história e depois termino em filosofia, né? Então, eu não sei se eu tenho material suficiente para falar sobre isso. Um mínimo, né? Um mínimo de embasamento, um mínimo de bibliografia para passar para vocês, né? Então é isso. Então vamos para o segundo vídeo de São Tomás de Aquino. E vamos que vamos, né? Como eu falei antes, Tenta guardar a ideia geral das coisas, que mais para frente vocês, pelo exemplo, vocês vão começar a entender o que que se trata. Ficou em dúvida? Tem um botãozinho lá no YouTube que você pode aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo. Então, se você achar que está muito complicado, diminui a velocidade, vê com calma. Ou realmente para e olha o texto, dá uma paradinha. Eu estou fazendo um curso de estética agora com o Dante Matovani, que foi ministro da cultura. E, enfim, eu estou fazendo isso nos vídeos dele, porque tem umas coisas que eu realmente tenho que parar, pensar, matutar, enfim. Tenho que quebrar a cabeça com algumas coisas, assim. Porque filosofia, né? Filosofia é uma coisa mais, digamos assim, cansativa, né? Então é isso. Vamos lá. Como nós estamos falando aqui da Idade Média, como eu falei agora há pouco, a Idade Média está apoiada na Antiguidade, né? Santo Agostinho, Platão, São Tomás de Aquino, Aristóteles. Então a gente vai ficar fazendo esse passeio, né? Sempre. Até para vocês poderem entender, para vocês poderem entender, né? De onde que saem as coisas. Tá, beleza? Então a gente vai começar aqui falando, como vocês estão vendo, a gente vai começar falando sobre Aristóteles. Mas a gente emenda na Escolástica. Segundo Aristóteles. A causa material. O que é causa material? É aquilo do qual algo é feito. E que lhe permanece imanente. Para a Escolástica, traduziu, traduziu, né? Transmitiu isso de outra forma. É aquilo a partir do que algo é feito, à medida que é inerente. Ah, mas o que que é isso? Calma. Tenta guardar só isso na cabeça, tá? Tente guardar a ideia. Eu sei que parece muito abstrato. Mas quando chegar a um exemplo concreto, que nós vamos chegar ao exemplo concreto. Vocês vão entender, vão perceber que não é tão complicado assim. É que você, como é que eu posso dizer? Quando você trata do conceito, ele fica, pode ser que ele fique muito aberto, né? Muito aberto, no sentido em que um conceito, ele tem que abarcar muitas coisas. Porque ele tende a abraçar, de forma geral, diversas coisas. Então ele acaba parecendo muito abstrato. Acho que o termo mais correto seria esse mesmo. Agora vamos para a causa formal. A causa formal, segundo Aristóteles, é a forma e o modelo. Isto é, a definição da essência e seus gêneros. Gênero, gênero, estou falando de arte, não estou falando de sexualidade, não. Gêneros e modelo. Gênero, 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 g O que te faz reconhecer uma casa como casa é a forma que ela tem. Se a casa não tiver formato de casa, você não reconhece a casa como tal, porque ela não tem forma de casa. É, parece de um mês, mas não é. Se você pegar um montado de tijolos e chamar aquilo de casa, ninguém vai entender porque não parece com uma casa. Pronto. Aê, simplifiquei uma coisa. Que beleza. É isso. Agora para a... Descolástica. A causa formal é... Aquilo que... Aquilo pelo que a coisa é determinada a certo modo de ser. A forma intrínseca do ente. O ente é o ser. Quiddidade. Ele fala sobre a quiddidade e eu não falei sobre a quiddidade porque eu passei direto para a essência. Porque a quiddidade é a essência. Aliás, se tiver algumas palavras que vocês não entenderem, não conhecerem, ou ficar em dúvida, ou se também não ficar em dúvida, mas... Ah, um dia está de bobeira em casa, fazendo nada. E de repente você quer matar o tempo, passar o tempo. Foi... Foi alguma coisa um pouquinho mais útil, né? Aqui, ó. Primeira. Dicionário. Primeira online 0800. De graça. Você vai lá, entra, bota uma palavrinha. E você vai ter ali os significados, tá? Então, se você estiver em casa de bobeira um dia, dá um pulinho no dicionário e vai lá descobrir as palavrinhas, né? Só da época que isso não existia. Então, eu fazia isso com dicionário de papel mesmo, né? Brincava assim, né? Tipo... Vou até mostrar pra vocês aqui que é... É até divertido fazer. Fazer assim, ó. Pegar um pouquinho de qualquer, ó. Poética. Política de Aristóteles, né? Poética. Tem poética também, mas essa é política. Na Margin Clarity. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre música. Mas que eu vou fazer um dicionário é o seguinte. Pegar assim, ó. Pronto. Aí bate o olho... Ah, essa palavra. Aí eu li a palavra. É, ele tentava aguardar. Assim, tá meio divertido. Enfim. Eu achava divertido, né? Causa eficiente ou causa motora é... Aquilo do qual vem o primeiro começo da mudança. Eu dou colocar em repouso. É o que faz acontecer ou deixar de acontecer. Ah, bonito, né? É isso. Mas tem a causa eficiente, né? Aí o exemplo aqui, ó. O pai é a causa do filho. Pois se não tivesse pai, não teria filho, né? Pois foi o pai que fez o filho. Então, o pai é o que realizou a mudança no mundo que resultou no filho. Ok? Aqui, ó. Mais aí pra baixo, ó. A gente é a causa daquilo que é feito. É o que o mudar daquilo que muda. É o que o mudar... É o que o mudar daquilo que muda. Ah, sim, sim. É o mudar daquilo que muda. É o fazer, né? É o fazer. É o que eu falei agora. É o fazer, né? A causa eficiente é aquilo que faz acontecer. Né? É isso. Aí, na fórmula escolástica, tá aqui como... É o princípio do qual emana o movimento. Porque o movimento é o que causa a vida. Porque a estagnação total é a ausência de movimento. E a ausência de movimento é morte, né? Porque, enfim, as pessoas vivas se mexem. A vida é movimento. Apesar de ter seus momentos de tranquilidade. Ou a ausência de movimento externo. Você confunde muito isso. A ausência de movimento com a ausência de movimento externo. Às vezes o movimento externo não existe. Mas o movimento interno continua. Né? Causa final. Ou o fim, né? O objetivo. A que se destina? Pra que é? Segundo Aristóteles, é aquilo em vista do qual a ação se produz. Lembrando de poesias, que é a arte produtiva. O poesias é a ciência produtiva. Ele tá relacionado à arte porque a arte é produto. Você faz algo. Que tem um produto final. O cara que faz música, ele tem como objetivo executar, ouvir. Ou fazer com que o outro escute a música. Então ele está fazendo algo. Ah, agora vamos aos exemplos físicos. Esse é o Pensa Pensa de Rodin. Eu acho que é assim que se fala. O Pensador, essa estátua é famosa. Todo mundo já viu essa estátua. Ela... Tá verdinha de ferrugem. Ou... Mas não é bem ferrugem. Isso tem outro nome. Isso tem outro nome, mas honestamente eu não tô lembrando qual é. A ferrugem, ela é... Tá relacionada a um tipo de metal e esse negócio aqui esverdeado, porque ela não foi pintada de verde. Também o mesmo é um processo de oxidação. Assim como a ferrugem, mas tem outro nome. Vamos lá. Em cada ser móvel pode ser assinalada uma causa própria. Em cada linha de causalidade. Então temos quatro causas. No caso da estátua de bronze. A estátua de bronze. Ó, o bronzão. Pensa Pensa de Rodin. Ou o Pensador. Primeiro nós temos a causa material. Que é o bronze. Ok. Depois nós temos a causa formal. Que é a figura. A forma. Que ela recebeu. Terceiramente nós temos a causa eficiente. Que é quem faz. Escultor. E a causa final. Quarta causa final. Que é a meta que se propunha alcançar com a estátua. Que é a meta. A meta. O objetivo. Lindo. E na música? Como é que isso acontece? Tá? Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Para fazer alguns comparativos. Beleza? Como nós estamos falando de música. Nós temos que falar sobre isso dentro de música. Né? Como é que essas quatro espécies de causas se aplicam dentro da música? Vamos lá. Causa material. No caso da estátua de bronze. É o bronze. No caso da música. É o som. O somzinho. Somando da boca da moça. Que ela está cantando. Ou gritando. Enfim. Nesse caso aqui. Eu não estou. Nesse caso aqui. O que é importante. É que a matéria. A matéria prima da música. É o som. Né? Isso que importa agora. Nós temos aqui. A rimobra musical. A causa material. Remota. São os sons audíveis. Né? A causa material. Ela pode ser. Remota. Que são os sons audíveis. E a causa material. Próxima. Né? Que são os sons. De altura definida. Que são os sons musicais. Os sons de altura definida. Nós conseguimos. Escrever música. Tá? E esses sons definidos. Em função da sua definição. Nós conseguimos. Achar uma frequência. Lembra do ruído branco? O ruído branco não tem frequência. Se você não tem a menor ideia. Do que eu estou querendo dizer. Ao falar ruído branco. Você entra. Já que aproveita. Que você está no YouTube. Entra no YouTube. Digita lá. Ruído branco. Mas não. Bota abaixo. Pelo amor de Deus. Aquilo não é bonito não. Tá? Só para você saber. O que é ruído branco. É o som indefinido. Eles são audíveis. Tá? Ruído branco. Ele é audível. Ele é audível. Você escuta. Mas ele não é definido. Então. Com o ruído branco. Você não pode fazer música. Porque a música trabalha com frequência. Definida. São sons definidos. Causa formal. O que é a causa formal? Né? É a forma. Em que você vai. Em que você vai modelar. A sua matéria. O bronze. O cara tinha na cabeça. A imagem. De uma pessoa baixar. Uma pessoa sentada. Com a mão no queixo. Pensando. Como estava lá em cima. Aqui. Em música. Você vai pensar em. Em gênero musical. Em estilo musical. Tá? Você vai pensar em harmonia. Você vai pensar em. Em tecidura. Tá? O que mais você vai pensar aqui? Você vai pensar em época. Tá? Porque o gênero. Que é o primeiro que eu falei. Ele tá. Diretamente ligado. A época. Tá? Tem gente que hoje. Faz. Gênero musical. De épocas anteriores. Mas. Ele tá reproduzindo. Algo que foi feito. No passado. Algumas coisas. Podemos voltar a fazer. Né? É. Que coisa de passagem. Tem umas coisas. São bem legais. Que ninguém faz mais. Ou só. Quem tá especializado no passado. Na verdade. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe muita coisa legal. Lá de trás. Que o pessoal acha que é cafona. Ou que pensa que é música. Do passado. Enfim. A causa formal. Estrística. A causa formal. Ou exemplar. Que é a ideia. É a imagem. Na mente. Do artífice. Artífice. É o cara que faz. Tá? Que pode ser outra obra musical. Ou uma ideia nova. Né? Ele pode estar inspirado em alguém. Em algum compositor. Né? Que. Que como eu tô vendo. Um curso do Dante. Eu tô fazendo um curso do Dante. Parei pra fazer ele. Um curso de estética. Eu tô vendo lá. Parte do que se aprende. Você só aprende a partir da imitação. Então. A princípio. É interessante você imitar. A obra do outro. Outra obra. Não como sendo seu. Mas como exercício. Pra você. Compreender. Como aquele fazia aquilo. E a partir disso. Você vai juntando. Ferramentas pra você mesmo escrever. A causa intrínseca. Ou princípio de determinação. É a estrutura. Que também tá na cabeça do indivíduo. Lembra? A estrutura tá relacionada ao gênero musical. A estilo de época. A formas musicais. Harmonia. Tessitura. Tudo isso tá interligado. Tá. E que a estrutura. É a disposição das partes. Que formam um todo. Isso é a estrutura. que é a ordem das relações. Que são as soluções. Isso. Voltamos a falar de ordem. De organização. Porque é essa ordem que determina seu lugar. O lugar das partes. Causa eficiente. Causa eficiente no caso da música. É o próprio músico. Nesse caso aqui nós temos Vila Lobos. Que era compositor e também músico. Instrumentista na forma que nós entendemos hoje. Ele era músico como nós entendemos hoje. Não como se entendia na Idade Média. Ele era compositor. E era instrumentista. A causa eficiente. O princípio do qual emana o movimento. Quem faz a coisa acontecer. De uma obra musical. É o agente responsável. Pela realização efetiva dela. O músico. É por isso que eu botei Vila Lobos. Porque ele cumpre a função. Tanto do... Na verdade o Vila Lobos ele cumpre tripla função. Porque ele é tanto compositor. Quanto regente. Quanto instrumentista. O tríplice aspecto que nós precisamos falar. Sobre a... Causa eficiente. O aspecto A se relaciona a matéria. Isso é. No que se refere a ação. De se definir os sons musicais. E estabelecer as relações precisas entre eles. Eu vou ser honesto. Essas partes aqui. Eu pensei em resumir. Eu li, li, li. Cheguei à conclusão. Que se eu for resumir. Vai ficar complicado para entender. A ação de definir os sons musicais. O músico é aquele que possui conhecimento especulativo. Da música enquanto ciência intermediária. Conhecimento especulativo. Nós estamos falando de música na Idade Média. Lembre. Na Idade Média. A música. Era. Fazia parte do ramo da filosofia. Portanto especulativo. A música aplica o som. O que o aritmético considera acerca das proporções e números. Então a música aqui. Ela estava relacionada. Como nós já falamos. A proporção numérica. Porque todo intervalo tem uma. Guarda uma relação. Uma razão entre eles. Aspecto B. Quanto à forma. Que é a organização. Que é determinar a sucessão. Sonora. A sucessão de notas. Para. Para o que? Novamente. Ordem. Organização. O músico é aquele que possui o hábito. intelectual. Que proporciona. A devida noção. Do que é necessário. Para conceber uma obra musical. Esse mouse está esquisito hoje. As artes liberais são chamadas de arte. Porque implicam não só o conhecimento. Mas uma certa obra. Que procede imediatamente na razão. Como construir um silogismo. Formar uma oração. Enumerar, medir, compor melodias. E calcular curso dos astros. As artes liberais são artes. Porque implicam não só o conhecimento. Mas uma certa obra. Obra que procede imediatamente da razão. Lembra da poética. As artes. Das ciências produtivas. Por quê? Porque como é uma obra. Ele faz algo. Portanto. É arte. Fazer. O fazer é produzir. Se a gente fosse traduzir isso de forma direta para os dias de hoje. O artista é um operário. É o cara que faz. Mete a mão na massa e faz. Aspecto C. Conta a existência física. A execução propriamente dita. De uma composição musical. O músico é aquele que possui o hábito intelectual que lhe proporciona. O hábito intelectual que lhe proporciona a devida noção. Que é necessário para executar uma obra de arte. Correto? Ele tem o treinamento. O músico tem o treinamento. O estudo. Que dá ele a possibilidade. De fazer música. Tomás, São Tomás de Aquino, menciona a necessidade de determinadas artes serem aprendidas pela prática das ações. Como ocorre com aqueles que aprendem o instrumento musical. Nesse sentido, São Tomás, ele discorda de... 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 Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho é platônico. Mundo das ideias. E São Tomás de Aquino... É aristotélico. Ele é... Um mundo material. Digamos assim. Ele é mais... Não é que ele seja materialista. Mas ele dá mais importância... Ele dá um pouco mais de importância às coisas materiais. Às coisas práticas, digamos assim. Ele é prático. Eu acho que prático é uma palavra meio... Meio... Meio equivocada. Porque dá a impressão que São Tomás de Aquino vivia viajando na Maonese. E não é bem assim. E Platão também, né? Mas... Digamos que cada um deles se concentrou em um determinado aspecto da busca pelo conhecimento. Causa eficiente. Nesse tríplice aspecto que nós acabamos de falar. O músico... É a causa eficiente física principal. Enquanto que no caso da música instrumental... O objeto que ele serve de meio para emitir o som desejado... Pode ser... Considerado uma causa eficiente física. Quando nós estamos falando de música instrumental... O instrumento seria a causa eficiente física. Só que o músico é a causa eficiente principal. Pois... Sem o músico... O instrumento também não toca sozinho, né? No caso do canto... Vocal... Eu... Sempre que eu vejo as coisas escritas assim... Eu fico achando que eu copiei errado. Mas eu já copiei tanta coisa certa que estava esquisito... Que eu francamente não sei... Se eu copiei isso aqui errado ou se estava a si mesmo. Enfim... No caso do canto... Você tem as duas... Você tem a causa eficiente principal... E a causa eficiente instrumental juntas... Unidas. Temos agora também... A causa eficiente moral... Que determina a atividade do agente racional... De modo apenas... De modo apenas moral e não físico. São todos aqueles agentes que influem diretamente... Na ação do agente físico. Tal como os estilos... Estilo musical do mestre... De um compositor ou de um intérprete. Então... A causa eficiente moral... Ela está relacionada ao estilo musical... Que a pessoa... Executa ou tenta mimetizar... Copiar em seu estudo, ok? Isso... Isso não está relacionado... A... 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 A parte material... Né? Mas está relacionado a como... O... 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 A parte material... Irá agir... Como... A causa, né? Como quem age... Irá agir... Tá? Nesse mesmo livro aqui... Que eu estou me apoiando... Daqui eu vou só ler... Porque eu não tenho muito o que explicar... Porque é só isso mesmo... Nesse mesmo livro... Ele apresenta... Né? Uma nota... Um comentário sobre Boécio... Né? Dizendo... Boécio... Em relação à divisão ternária... Dos envolvidos com a música... O músico... Né? Agora a quarta causa... É a causa final... Né? Causa final... É aquilo em vista do que a ação se produz... Ou seja... É o que propriamente determina... A causa eficiente... A agir... Vamos lá... Você está tocando musiquinha... Lá está... Tocando ou compondo... Enfim... É porque... No caso tocar... Também pode estar relacionado à interpretação... Porque às vezes você pega uma música mais quadrada... E você bota o... O famoso... O swing felt... E aí... Então ele fica mais dançante... Por isso eu botei, né? Não por causa do swing felt... Mas... Eu coloquei essa cena de baile... Justamente por causa disso... Você... Quando quer fazer uma música para dançar... Você pensa justamente em um baile... Né? Para as pessoas dançarem... Eu podia ter posto outros bailes... Mas eu achei esse bem interessante... Bem bonitinho... Por exemplo... Uma... Uma música para dançar... Ela... Não tem como objetivo... Fazer... É... Estimular a pessoa... A fazer meditação... A orar... Ou enfim... A pensar e refletir na vida... Ou em qualquer assunto que seja... Uma música para dançar... Tem como objetivo... Estimular a dança... Então... Se você faz uma música para dançar... E as pessoas dançam... Legal... Você alcançou o objetivo... Que era fazer as pessoas dançarem... Essa é a causa final... É o objetivo... Que a gente falou lá em cima... Se você faz uma música... Para dançar... E as pessoas pegam no sono... Bem... Você não alcançou o objetivo... Porque as pessoas não estão dançando... Ao mesmo tempo... Se você faz uma música para meditar... E as pessoas dançam... Você não alcançou o objetivo... Porque o objetivo era... Fazer as pessoas meditarem... Se elas estão dançando... Elas não estão meditando... Mas se você faz uma música... Para incentivar as pessoas a meditarem... E elas meditam... Sim... E você alcançou o objetivo... A causa final... Aham... Aquilo em vista do que a ação se produz... É o que determina... A causa eficiente a agir... Se você... Quer botar... Alguém para dançar... Você tem que... Fazer uma música dançante... Ah... Mas a gente precisa ter uma atenção... Uma coisinha aqui... É preciso fazer uma distinção... Entre a finalidade da obra... Ok... Que essa é a objetiva... Que é determinada pela natureza da obra... E a finalidade do agente... Que é quem faz... Que esta é subjetiva... E está na intenção... Do... Artista... Então... Nós acabamos por aqui... E nós vamos... Ficar... Não... Pera aí... Cadê... Ah... Achei... Estou mudando de programa... Então é isso... Nós acabamos por aqui... Até em 36 minutos... Eu... Falei um monte de baboseira... No começo... Mas está tudo bem... Eu não podia ter... Explicado em outro momento... Estou lá para frente... Mas sei lá... Às vezes eu fico... Achando que eu não expliquei... Ou eu acabo explicando de novo... Desculpa... Eu estou ficando velho... Estou misturando as coisas... Estou esquecendo que eu já falei... Enfim... Então desculpa... É isso... É isso... Então... Falta mais uma parte de... São Tomás de Aquino... É... Eu acho que estamos na metade da... Na Escolástica... É isso... Se não me engano... Então... É isso... Até já... Daqui a pouco a gente volta...